E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou servindo aqui trazendo o sumo do novo personagem que chegou ao jogo, Final Dragon Shiryu Onsi. Essa não é minha conta, mas bora fazer o sumo aqui nela. Essa conta aqui é uma conta que eu já fiz um vídeo aqui fazendo o sumo também, a conta de um amigo, mas como ele é fã do Rei Hall, então estou jogando nela por enquanto. Vamos tentar aqui pegar o Shiryu novo, ele é um personagem muito bom pessoal, bem interessante. Ele pode combar bastante com outros personagens, ele praticamente carrega o especial de um outro personagem. Eu acho bem interessante combar ele com o Exclamação de Atena, já que tem dois aqui nessa equipe. Vamos tentar aqui, mais um tiro. Tomara que venha a Shiryu. Ah, fechou uma estrela ainda. Tem uma chance aqui, é, vem um dragão, mas não é esse que a gente quer. Vamos dar mais um tiro aqui pessoal. Terceiro tiro. Mudou a animação pessoal, vai vir o Shiryu. Vai vir o Shiryu. Shiryu, Shiryu. Cinco estrelas. Mentira cara, mentira, mentira. Na minha conta eu não consigo pegar isso cara. Cinco estrelas meu, como? Nossa, a personagem disso deve ser a mínima cara. Vou colocar a porcentagem aí para vocês verem pessoal. Mentira cara, mentira, 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 mentira. Tem que ser muito cagão para pegar isso cara. Como meu? Não, depois dessa eu nem vou continuar o sumo. Chega, vamos guardar o resto do dinheirinho aqui ó. Vamos ver aqui ele nos personagens. Meu, é muita mentira isso cara. Como conseguiu cinco estrelas cara? Nunca, nunca, nunca tinha conseguido. Volto aqui nos centros. Nessa conta aqui já tem dois personagens aqui que soltam a exclamação de Atena. Vai dar para fazer um combo legal. Até no outro vídeo aqui eu consegui o Saga exclamação. Cadê o Shiryu, cadê o Shiryu? Três estrelas, ela é para cima. Três nada, cinco estrelas, ela é para cima. Nossa, que coisa linda cara. Que mentira isso cara, mentira, mentira. Top demais pessoal, top demais ó. Final Dragon Shiryu 11. Depois dessa cagada pessoal, certeza que vou trazer algum vídeo aqui fazendo um combo, um PVP aqui, alguma coisa com ele. Mas basicamente é isso daí pessoal. Merece um like esse vídeo, merece um like só para aqueles cinco estrelas. Então é aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar na divulgação. Brigadão, valeu e faloos!